No último episódio de Minecraft Vila, a gente bateu 300 likes em um dia, muito obrigado Aranhatinha Agora vamos ver se vocês estão fortes mesmo A meta de hoje é tá batendo 400 likes nesse vídeo Sim galera, 400 likes nesse vídeo Será que vocês conseguem bater 400 likes nesse vídeo aqui? Agora eu tô desafiando vocês hein galera, conto com tantas vocês, vamos pro vídeo que o vídeo tá muito massa É nóis! E aí, Cris, como vai a vida meu mano? Ah, vai bem mano Mais um dia aqui em Konoha, tudo tranquilo até agora né meu mano? É mano, tudo tranquilo E aí gente? Opa, veneno, de verdade, eu queria agradecer aí mais uma vez por você ter me ajudado a upar cara Cris, esse cara aqui me ajudou a ficar forte véi Temos juntos, temos juntos Sério? Foi o veneno Quero mostrar uma coisa pra vocês O que? O que? Segundo, segundo Não tô a 100% completo, mas eu quero saber a nota de vocês de como tá ficando o meu barraquinho Tá ficando legal cara, tá ficando da hora Tá top Tá topzinho Não abri esse baú que ele tem umas coisas muito roubadas, sabe? Não vou abrir não Como assim cara, umas coisas muito roubadas? É, meus maus tão tudo ali dentro Ah, entendi Ah, eu fiz a minha casinha ali Ah, você tava quando eu fiz a casinha, Cris? É, e aquela casa ali? Qual? A de trás? É, o mano ali, o mano de Suzano Deixa eu ver, deixa eu ver Não sei quem é não Aqui, 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 a casa do Dunnit Ah não, cadê? Ah tá, essa casa aí, essa casa aí E aí galera, sobe? Opa E aí, de boa? Oh, Dunnit! O careca! Caraca, é raro ver É raro ver você na vila, hein, mano Ah, nunca que é raro, né, Iné? Sempre sou por aqui Oxi, tá só de Suzano? Sim, já viu meu barrabo? Cadê o mangue aqui, ó? Ah, tá comigo aqui Oxi, usa só o Suzano? Aham Só ele que eu usei Que estranho Quer que eu... Não, não, me dá esse mangue aqui, ó Calma aí Mas o meu é o do Madara É o do Madara? Não É o do Madara Não, o meu é do Madara Ué, não, calma Oxi Porém, eu não tô usando É, eu não tô usando Mas como que eu tenho o do Madara usando o do Itachi, Zé? Sei lá, mas eu não tô usando Mas tá aqui É, então Você deve... Não, você deve ter o... Ah, o Renegar do Madara Ah, tá Agora entendi Toma, pode ficar usando Pode ficar usando, tá suave Pode ficar com ele pra você É que eu pensei que você tava... Ah, tá Então provavelmente você deve ter jogado o seu mangue aqui ou fora, cara O mangue aqui ou do Itachi é um dos melhores, cara Sim, falando em um pau, olha aqui pra mim, Iné Ah, você tá usando dois Dois, nice Sim, do Itachi e também o Renegar do Itachi Da hora, nice Cuidado com conseguindo evoluir Não, eu não consigo evoluir Só que o que eu faço? Eu dou pro Veneno o modo e o Veneno evolui pra mim, já que ele é o tiro Quer que eu... Quer que eu tente evoluir aqui? Ah, pode ser Ó Me lança ele aí E você? Ah, o Crinz já tem tudo, já Eu tento muito o suficiente Ah, o Crinz já tem tudo Eu ia apertar do Crinz, mas o Crinz já tem tudo Deixa eu ver Não, o Crinz tá preparado Eu também não vou conseguir evoluir o teu não, velho É, tem que pedir pra você Só eu consigo, eu acho Eu não sei o que acontece É, provavelmente o Dunet ou o Veneno consigam O Veneno conseguiu todos os Mangue que eu também, né? É... O Veneno foi ele, me ajudou e ele que também equipou aqui o Suzano pro nível 2 Se eu quiser conseguir o Suzano do Madara no nível 3, eu vou ter que... Madara não, do Itachi, eu vou ter que matar outro Itachi, velho Ah, entendi É... Ah, tá mal olhando É... Não, é fácil até, bem tranquilo Deixa eu ver aqui Você quer seu barraco, Dante? É, o meu barraco, né? Ah, o barco é de... De Nether Brick e... Coisas de... Tem... Tem uma surpresa aqui Ninguém dá nada por isso aqui, né? Não, realmente não É, então Tem uma base subterrânea Ah Como assim? Não, vocês não vão entrar ainda porque não tá pronto Ah, tá Não, mas quando ficar pronto, então já tem que marcar um churrascão lá Tá, o cara Mano, é churrascão, velho Churrascão numa base subterrânea, mano Você quer matar... Você quer matar a gente de fumaça, velho? Não, velho Tá mal, louco Caraca, tu tá louco A gente faz uma chaminé É, aham Aham Mano, tá bem tranquilo agora O... Foi você que construiu aqui, né, Crazy? Foi eu, foi eu que fiz esse mini previsão Cara, a gente... A gente poderia dar umas... Umas atualizadas aqui, tá ligado? Pra tentar deixar a Konoha um pouco mais... Tipo, um pouco mais... Como pode dizer? Um pouco mais Konoha, é? Mais moderna Mais animativa, né? É, porque tá tudo a base de madeira, cara A base de madeira fica legal, mas... Não fica aquelas coisas... A minha casinha eu fiz de pedra Tem que revolucionar, né, mano? É, também... Também acho... Tipo, umas torres, tá ligado? Uns bagulho grande Igual quando a gente fez a base da Katsuki, ô Dante Você lembra? Ah, lembro Com certeza Aquela base da Katsuki ficou muito massa, velho Ficou muito, muito massa O Hokage aqui também tá legal, tá ligado? Mas a gente tem mais umas coisas pra fazer Tipo, ele ganhou o muro... Ele ganhou o muro não, né? Ele ganhou a montanha atrás e tal E essas coisas... O bom é que agora eu cheguei, né? Consigo ajudar quem tava construindo Eu tava fazendo aqui umas construções da hora O Dunnett é bom de construção pra caramba, ô Chris Aí... Ele é muito bom, mano Tipo, na antiga... Na antiga Katsuki Ele que me ajudou a construir, mano Boa Pra você ter noção Eu vou fazer aqui, ó Antiga Katsuki... Antiga Konoha também Foi ele que me ajudou a construir Sim, sim Verdade Ó, a minha casa eu fiz de pedra E aqui eu tava pensando em fazer nessa área Que tá muito vazia Subir outro prédio Só que um pouco... Tipo, como eu posso dizer? Mais atual, sabe? Mais revolucionário E essa é a minha casinha Simplesinha Eu fiz bem simples mesmo Pois é Tá um barraquinho mesmo Não, fiz... A casa que eu fiz pra você Ficou melhor do que a que eu fiz pra mim mesmo Não, a casa que você fez pra mim Ficou muito melhor do que a que fez pra você mesmo, velho Sim Porque, bom Pelo menos... É, ela tá uma baita de um casão, velho Sim, sim Ela tá uma baita de um casão Tem até um golem aqui dentro É, fica frio aí É, tem até um golem aqui Pra ficar dando rolê, velho É foda Bom, tá da hora, mano A gente tá com bastante coisa A Konoha tá evoluindo bem, mano A gente tá conseguindo fazer muita coisa Eu acho que o único bagulho agora Que daria pra gente fazer É... O dano já tá com um Rinnegan Então, nem tanto Seria agora matar um Itachi, né, velho Que eu poderia matar um Itachi aqui pra vocês Que eu tô com bastante XP, mano Pra gastar Daria pra mim evoluir o sano de vocês Todos os anos de vocês Na forma máxima, velho Nossa Ó, por aqui sempre tem Itachi Por aqui, sempre tem É, sempre tem Itachi Em qualquer lugar por aqui, velho Aqui fora sempre tem, velho Seria bom Vou ficar procurando aqui o Itachi Sempre tem o Itachi por aqui fora Sempre tem Seria muito bom a gente achar o Itachi, velho Muito, muito bom mesmo Se achar o Itachi Já, pelo menos eu consigo evoluir Qualquer moda Achei Achou? Aham Beleza Deixa eu colar O meu tá aqui na frente de Konoha Aqui, o meu também Tá do lado direito de Konoha É, eu tô mais do lado direito Eu vou colar aí, calma aí Eu tô vendo ali Tá do lado do Aeron Golem, né? Uhum Aqui, olha aqui, ó Comigo Ah, eu tô vendo Bem do lado do Aeron Golem Só mata esse Itachi E a gente consegue evoluir Todos os anos pra A Susano 4, velho Beleza Ah, vai ficar bom Aí, GG, matei É, agora dá Rápido assim? É, é um tapa, né? Ó, você quer que eu drope o meu aí? É, drope aí Beleza Pode ser, eu já evoluo já O cara, o cara matou o Aeron Golem De graça É, o Aeron Golem tava protegendo aqui Dos zumbis Dos esqueletes Se ele levou o Aeron Golem Pô, a gente vai ter que fazer Futuramente, eu acho que a gente vai ter que fazer Um Aeron Golem dentro da vila, viu? É Pra matar mob, mano Tipo, zumbi, esqueleto Porque de noite a gente vai spawnar lá Então, se eu te falar Eu que fiz aqueles dois Aeron Golem Que tem dois Só que eles saíram de Konoha Só que eles saíram de Konoha Beleza Foi, tá aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Opa Aí sim, hein? Valeu, hein, né? Caraca Eu vou tentar evoluir de novo, Danit Dá o teu aí já Peraí Que aí eu tento É, todo mundo suzano 4, véi Não é qualquer suzano não Tá, suzano 4 Tá muito lindão isso daqui, sério Não é qualquer suzano não É logo suzano 4 o bagulho Do Itachi ainda, mano Também bonitão É, do Itachi é mais da hora O meu tá aqui no inverno É, o meu tá aqui no inverno certinho Tava com medo do meu sumir, né, mano? Tá, agora eu vou ter que encher um pouquinho de chakra aqui Vocês querem ir voltando já pra ver? Ah, pode ser É, vamos indo Aí eu já evolui Eu vou evoluir esse suzano do Itachi aqui agora no suzano 4 Que é o último suzano Todo mundo vai ter suzano 4 com isso, né? Sim O Crazy já tem O Crimson já tem O Veneno já tem E o Danit é o último, né? É, agora eu vou ter É, agora tu é o último e vai ter Sim, sim, verdade Agora vai estar todo mundo padão Já era Não, mano Agora a gente tem mais do que o Panadon, velho Manda real Vocês tem tudo o inverno já Já tá desuzando 4, tá ligado? A força tá muito grande, mano Muito, muito Se nós fossem super-heróis Não é nem quarteto Nós seriam o Quinteto Fantástico, né? Porque nós vamos proteger essa coroa como nunca Tem uma corama aqui Ó uma corama aí Mata aí Vocês já conseguem matar suave? Ah, consegue Nossa É, bom Dá bem, né, que tu não consegue matar suave Calma aí, Danit Falta só um pouquinho de chakra aqui, tá? Não, relaxa Tá de boa É, falta bem, bem, bem Um pouquinho de chakra, mano Tô com 567 É, 70 agora 630 Nossa, mano Opa, chakra é muito chato, velho Acho que não tem um jeito Da gente conseguir, tipo Eu acho que tinha que ser mais rápido Nossa, mano É É que a gente foi estivitado O bagulho demora muito, mano Ele chega a ser chato pra caramba Ficar upando chakra, mano Ó o outro de taxa ali na frente Cadê? É, esse daí que eu tinha achado Nossa, meu chakra vai pra zero agora Quando eu vou fazer isso aqui Calma aí Vai demorar mais Quando eu vou subir, né? Eu acho que é o único chato, né? É Aí, foi Oh, não Não desceu pra zero, não Eu acho que foi Foi, tomei, Danit Nossa, valeu, cara Pronto Tá isso, eu sou usando Todo mundo usando o 4 agora do Itachi, né? Olha isso É a tropa do Itachi, ó Nossa Mano, 3 usando o 4 do Itachi Bom Acho que é isso Todo mundo usando o 4 Vou ativar o meu aqui agora GG Eu acho que a gente não tem preocupação nenhuma, mano Mesmo se acontecer qualquer tipo de Sei lá Qualquer tipo de merda Que a gente já viu, tá ligado? Acho que os caras não vão ter coragem agora mais, não Ah, não, nem nada Tá muito forte É impossível Mano, é impossível É impossível qualquer ser humano na Terra Peitar, tipo Só aqui tem 5 Suzano Só aqui tem 5 Suzano 4, mano É a tropa do Suzano É, então Sem contar o Zinegan Supremo O Zinegan Que todo mundo aqui tem Rinegan É, todo mundo tem Rinegan Kurama, Rinegan Supremo, tá ligado? Então, tipo, mano Peitar isso aqui agora é impossível É impossível Ninguém peita Ninguém peita nós mais não, mano Eu acho que ninguém vai ser nem louco de desafiar a gente Não Pra peitar já não peita, mano Vim pra PVP já não consegue A gente virou uma elite Mano, é um tapa, mano O Konoha Essa Konoha aqui eu acho que é a Konoha mais forte que eu vi na minha vida Eu acho que, tipo De todo Dan, de você que tá desde o início de todas as vilas É a Konoha mais forte, né? Provavelmente É, é uma das, né? É uma das mais fortes Mano, eu acho que é a mais forte, véi Da Adam Porque, tipo, nas antigas Konoha Uma pessoa só conseguia um modo muito foda E as outras sempre tavam um modo abaixo Agora aqui Mano, aqui tá todo mundo Tá todo mundo com um modo forte pra caramba, cara Não tem, tipo Aqui não tem defeito Tá todo mundo muito, muito, muito forte mesmo, mano Tá todo mundo gigantesco Tá muito Literalmente gigantesco Porque olha o tamanho do Suzano Vou ativar o meu agora falando isso Ah, então acho que é isso Todo mundo Suzano Bonitinho Agora a gente pode voltar às construções E pá De boa Agora a gente vai terminar a Konoha, né, Crimson É, agora Agora o objetivo é a gente Mano, ninguém Eu acho que a gente tá muito suave Ninguém agora vai, tipo Entrar em Konoha Ou fazer nada contra nós Oxi Oxi Eita Oxi O que é que eu tô vendo? Oxi Tentaram atacar aqui? É uma impressão minha Não Não, peraí Alguém tem que ter Alguém Mano Que merda é essa? O que é isso? Olá, amigos O reforço dos mais fracos Chegou, hein Agora começamos a preparar Tipo a destruir você, né Eu? Hum Se você pensa que vai ser um novo rocag Tá errado Eu te conheço há anos E não vou deixar isso acontecer Nem ferrando Oxi Eu serei contra você Até o final da minha vida, irmão Como assim, cara? Hum Será que ele cabe os olhos dos cegos Que transforma toda tristeza E dor em felicidade E que não deixará a injustiça Acontecer novamente Vem ferrando Ah, moleque Desaparece logo daqui Desgraçado Ah, eu caí na água Que merda Ele sumiu Ele sumiu, Minê Sumiu Ah, mano Eu caí na água Bem na hora, cara Que merda Oxi Mas você não sabe Quem é esse cara? Como assim, esse merda? Como assim? Não, não deu pra entender a voz Como assim? Esse 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 bosta foi pra onde? Ele não tava aqui até agora? É Eu vi Não é possível, mano Não é possível Outro cara que pode entrar no Kamui, velho Nossa Nossa, cara Cara Mas você Você conhece ele? Dunity Eu nunca vi na minha vida Uma pessoa com aquela merda Daquele cabelo rosa Ele tava de máscara Nem eu E bom A voz não dava pra entender tão bem Então não tinha como Eu sabia quem era Caraca Cara Cara, isso tá muito estranho Pra onde ele foi? Pra onde? Pra onde não sabemos Mas provavelmente Isso aí deve ser alguma coisa de De Kamui, cara Se ele entrou no Kamui Agora pra Ou alguém vai ficar aqui esperando Até ele sair Tá ligado? De plantão E ele vai sair no mesmo lugar Porque Eu acho que onde Não, pior que não é assim que funciona, né, mano Ele pode sair em outro lugar Eu não sei se ele pode sair em outro lugar ou não Acho que não, né Ele teria que sair no mesmo lugar do Kamui, não é? Eu também não sei, né Eu não sei, cara Talvez ele pode sair em outro lugar Mas eu acho que não Nossa, que grande bosta, cara Eu tô perdendo O que que aconteceu? Eu não faço ideia do que aconteceu Mas foi tudo muito estranho Foi tudo Muito do nada também Cara, cara Cara, é o seguinte A gente vai ter agora Que fazer algum Alguma coisa, tá ligado? Depois dessa explosão aqui Primeiro que a gente vai ter que arrumar essa merda aqui agora Que foi uma baita de uma TNT Nossa Mano, o foda é que a gente tava andando por aqui até agora A gente não viu TNT A gente não viu ninguém A gente não viu nada E a gente passou e voltou Tá ligado? A gente foi matar o Itachi ali do lado Vocês passaram por aqui Então ninguém viu essa merda aqui Foi muito rápido como aconteceu as coisas Foi muito rápido Isso é de boa arrumar, cara Eu acho melhor a gente ficar de boa Não, não Ficar de boa, Danit Depois disso Não, eu acho De boa De boa Você acha que o que vai resolver isso aqui? O diálogo, mano? Eu acho que a gente tem que ir conversar com ele, né? Pra tentar entender Não, conversar com ele A gente não sabe o que é Crazy, veneno, Danit Vocês tão ficando louco, cara O maluco acabou de explodir tudo aqui em frente, mano Como que a gente vai resolver isso no diálogo, velho? Então Mano, ele acabou de declarar uma guerra Pra ter TNT dentro da vila ali também é fácil A gente vai ter que dar uma olhada dentro da vila também Mas, Inê, pensa comigo Se realmente fosse declaração de guerra Ele ia estar explodindo Konoha Ele não explodiu Konoha Ele quis dar um sustinho e explodiu por fora Então eu acho que dá pra evitar uma guerra ainda Tá bom, Crazy Que a gente garante que não tem TNT dentro de Konoha Cara, eu acho que se tivesse Ele já teria explodido Sendo bem sincero Cara, a gente tava em frente com o Konoha Ele não tinha como passar pela gente Ah, vamos ficar de boa Eu verifico aqui Não tem problema Eu conserto também Eu também Fica de boa, mano Você tá louco Não, vocês são loucos Só pode, mano Vocês gostam de apanhar por acaso, velho? Não, mas ninguém tomou dano também Não, não O que você acha disso, Clíncio? Eu acho que tem que acabar com esses caras, mano Sendo bem sincero Mano, foi mal Já não leva nada, mano Mano, é o seguinte, Clíncio Mas se você for atrás da guerra Eles só vão querer mais de guerra É tudo o que eles queriam Dá pra gente resolver isso Não, não, não Se eu matar todos de uma vez só Clíncio, fica aqui E vê se esse cara vai sair do Kamui Eu vou atrás desses merda agora Nossa, cara Não, que isso Pra que? Não, não Não precisa disso, gente Não precisa, cara Porque Ô, Dunit Pensa comigo Se realmente fosse uma declaração de guerra Ele não ia estar explodindo Konoha Ou ter ido pra cima de alguém do mais fraco do caso Ah, com certeza, cara Não foi assim, velho Ou teria derrotado alguém Ou teria, sei lá, falado diretamente, né Não teria feito isso Eu tenho certeza Que se Eles não forem atrás E não fizer alguma bobagem Vai dar pra evitar essa guerra Eu também Acredito muito nisso Eu Porque Sim, cara É bem melhor ficar em paz Não tem necessidade de ir atrás Porque se você for atrás É tudo o que os caras querem É guerra E aí, Cris Por que nós é louco, Cris? Por que? O cara explodiu o negócio na nossa frente Mas ele não foi Konoha, cara Não foi Konoha Tá fora, tá fora A gente tem que cuidar o que é de dentro Não de fora A gente pode evitar também Querendo ou não Isso aqui você acha que é muito difícil arrumar? Não é, cara Não é, cara Não, eu não ouvi Em nenhum momento Não Mano, vocês estão loucos Não é possível de querer Conversar numa hora dessa Qual seria o melhor momento Pra conversar, Cris? Você quer já começar uma guerra E ir atrás dos caras E ter tudo de novo? Cara Eu sendo sincero Eu já vivi isso Mais de Dez, vinte, trinta vezes, mano Eu não quero fazer isso de novo, mano Sim, cara Se for atrás É certeza que vai ter guerra Se for atrás É certeza A gente tentou também Fazer tudo no diálogo A gente tentou no diálogo Tu viu o diálogo que a gente fez durante Então Marcês com o drank Mas ninguém sabe Se ele é o drank Mas ninguém Eu tô falando nada Eu tô resolvendo o diálogo E não deu nada Mas esse for outra pessoa, Cris Essa é a questão Não tem Agora ele já foi atrás Agora a gente não consegue mais falar Meu Deus, cara Eu espero Eu espero Que isso não acabe em guerra, cara Porque Mano, vai ser uma guerra Muito sem necessidade, velho Bom Mas Cris Foi fora de Konoha, Cris Não ligo E o Cris Ele explodiu fora da vila E além de tudo Ele não falou que queria guerra com a vila Ele ameaçou Foi o Inê Ele ameaçou o Inê Ele não ameaçou a vila Entendeu? É o cara que tá ajudando a gente Não Sim, cara Mas vai começar uma guerra Tá ligado? Começaram Ah, mano Eu acho que dá pra se resolver no diálogo Entendeu? Eu também acho, cara Mas também Eu só espero que nada aconteça com o Inê Cris Muitas É Se quiser tomar um chazinho com ele também Você pode ir lá Mas se for pra arrancar a informação Bom É, eu acho melhor a gente ficar de olho, pessoal Não sei o que Por mais que ele ameaçou o Inê Pode ser que ele Fique por aqui Em volta da vila E pode ser que ele saia por aqui também Cara O que a gente vai ter que fazer, então? Ficar de olho E também dar uma boa vasculhada em Konoha agora Bom Ô, Danish Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer, cara? O que, cara? Dar uma boa vasculhada em Konoha E eu acho que a vila não tem que tomar as dores A vila não precisa sofrer Algo que não foi, tipo, ameaçada Ela entra em um conflito que não é dela Eu acho que a vila não tem que tomar as dores Eu concordo, cara O Crazy que tá O Crazy não O Klinzo, né Que tá assim, né? Então, cara Eu acho que a gente deve estar de boa Por que a gente tá louco? Não devemos comprar a briga de ninguém Então E você, Veneno O que você acha? Oi? Você acha que a vila tem que tomar as dores também, Veneno? Eu acho que não, cara Isso tá muito errado Sim, cara Por que a vila teria que tomar as dores, Crazy? Enfim, né Eu acho que já chegamos ao ponto que queríamos Não foi do jeito Mas Chegamos ao ponto É Então vamos fazer o seguinte Vamos vasculhar agora a vila E Construir isso aqui Mas vamos ficar de boa Vamos ficar em paz Não, vou ficar de boa Na paz Não quero guerra É, então Bom, pessoal Vou ficar de olho por aqui Beleza Valeu Beleza Calma aí, galera Oxi Eu vou descobrir a localização de vocês E vou matar um por um O que será que aconteceu com o Inê, cara? Ah, eu não sei, velho Mas eu acho que a vila não deveria tomar as dores Porque Cara O Inê Foi ameaçado Tudo bem que ele é nosso amigo Mas Eu acho que não tem o porquê Envolver Uma guerra Não tem o porquê A vila se envolver em uma guerra Sendo que dá pra resolver no diálogo, galera Não precisa de guerra Não precisa, galera Não precisa de guerra, cara Bom Esse é o meu pensamento Eu quero que vocês comentem O que vocês pensam Qual a opinião de vocês Na minha opinião Não precisa de guerra Não tem o porquê Nós tomar as dores Sendo que um simples diálogo Pode resolver, cara Eu não quero guerra Eu não quero sangue derramado Eu não quero que Konoha se afete Porque eu quero o melhor da vila Mas essa é a minha opinião Beleza? Mas é isso aí, rapaziadinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clica no botão de gostei Que isso daí me ajuda A estar trazendo cada vez mais episódios de vila E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho, beleza? Eu tô postando três vídeos Pra você não perder nenhum dos vídeos E é nóis Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí Obrigado.